Se deu lugar Se deu lugar Para ti Abre tu corazón Que hoy vengo a buscarte Amor Te llevaré un lugar Donde broten las flores Amor Y allí construiremos Nuestra casa Que la bañe el sol Se deu lugar Y allí construiremos Glória ao Filho de Jesus, Cielos e tigreiras, Vem, vem, virar, Senhor. Honra e glória a Ti, A igreja, glória. Amor por sempre a Ti, Eu te amo. Sentimento de amor. Sentimento de amor. Como trevasse a Ti, Com đó e glória a Ti. Tchau, tchau. Tchau, tchau.